Como tradição, toda última terça-feira do mês acontece o jantar da revista Viva S.A. em um restaurante na região. Confira como foi o de setembro. No mês de setembro, o maior encontro dos empresários da região aconteceu no restaurante Pobre Juan, no shopping Guatemi Alphaville. Para a gente é um prazer receber essa edição do jantar da revista Viva, jantar e negócios. Ainda mais no nosso aniversário de 18 anos, então é brilhante ainda mais esse negócio. E é sempre ótimo receber essa gama de empresários e pessoas influentes aqui da região e de São Paulo. Para a gente é super agradável e é um prazer ter isso aqui com a gente. Um evento que reúne empresários de diferentes ramos em um só lugar. O Total Link está numa fase nova, está numa fase onde fez uma mudança estratégica de posicionamento, trouxe o escritório de novo para Alphaville. Nós precisamos de ter um lugar para receber melhor os nossos clientes e para estar mais no meio do barulho, como se costuma dizer. O hotel é um empreendimento de quase 50 anos, uma propriedade linda em Budazartes, que operou por 48 anos com o nome de Rancho Silvestre e agora ele está reabrindo pós-pandemia, pós-reforma com o nome de Vilagem Uembu Resort e Convention. Um empreendimento que atende o lazer e as convenções. E nós temos aqui nessa região, que é rica, próspera, inúmeras empresas que poderão fazer eventos conosco, e já está acontecendo isso, além dos seus funcionários, proprietários, poderem desfrutar também das áreas de lazer que temos naquele empreendimento. A região aqui é promissora, a gente está com um poder aquisitivo aqui muito grande na região, então tem muito mercado para ser explorado, está entrando agora um mercado digital da meta, isso com o Facebook, então isso tem dado uma grande alavancada de investimentos, de investidores também, então a gente acredita muito aqui no potencial de Alphaville, por isso que a gente está ingressando já na região, a fim de criar novas conexões para o mercado de trabalho. Tanto para os que estão pela primeira vez no jantar, como para os que já frequentam há muito tempo, esse network é fundamental. Eu estou sempre aqui, te agradeço e falo, Júlio, você tem que continuar, você é um baluarte com relação a esse network que você cria aqui para nós. Esses jantar são fundamentais, quer pela companhia do Júnior e dos amigos, quer pelo networking que nós fazemos aqui, nós encontramos muitos dos nossos clientes aqui e também aqueles que são potenciais clientes no futuro, por isso a razão da presença constante sempre aqui. Eu acho que o evento, ele é uma espécie de conexão das diversas indústrias, diversos comércios e serviços que temos aqui na região e dá uma oportunidade de fomentar os negócios. Eu acho o evento importantíssimo e de quando eu participei do último para cá, houve uma evolução, agora estamos todos digitais, então é maravilhoso estar aqui, gosto muito. A expectativa é da gente conhecer pessoas novas, fazer grandes conexões aqui, conhecer grandes parceiros e prospectar, poder ajudar, poder ser ajudado também e ver naquilo que a gente pode estar atendendo ao família e região.